Mas hoje é portal mandado e o bonde cai pra pista Até porque todo dia é polícia Para de ondinha, vamos meter a cara Porque o Flamengo tá querendo comprar Sobre o morro Fluminense de meia-dois Os menorzinhos lá no rádio todo doido O 16 jogou os bico na pista E a tropa do Catarina num estilo terrorista Se os alemão tentar, aqui nós te sacode Te joga droga, te agrada igual que é um tiro na cabeça E é certa morte, não tenta não Porque aqui a firma é forte, onde que escula já E os alemão treme, é bala nos terceiros e muita bala na PM Aqui o chicote estrala e os amigos não brincam Lá no Flamengo encomendou a ponto 30 O Fluminense tá portando a ponto 30 O Paraíba tá portando a ponto 30 O M10 tá portando a ponto 30 Criado o Catarina que já tem a ponto 30 Aqui no Catarina os menorzinhos lá no rádio que aplica Só menor louco tipo terrorista Vendendo a tampa preparado para o carro A qualquer toque lá do velho que os cria voltou Mano o Flamengo mandou o recado Se vim mandado é pra largar, alhoaço Se tá de bloco aqui na boca, então demora Cheio de caga, se eles vim, nós vamos dar tiro É só tu subir no morro, os menor tão espalhado Em qualquer boca que tu for, encontra um baseado Os menor vão tá de bolsa, de mochilinha e rádio Escutando proibidão, vendendo pra caralho No Catarina eles tamão, sacode Se vim mandado é rajadão, diga ok Foi lá no mato, eles veio e rolou tiro Quando o Flamengo deu rajada, os menor aplicou No Catarina eles tamão, sacode Se vim mandado é rajadão, diga ok Foi lá no mato, eles veio e rolou tiro Quando o Fluminense deu rajada, os menor aplicou Quando o 16 deu mar rajada, os menor aplicou Quando joga droga deu rajada, os menor aplicou Quando o Paraíba deu rajada, os menor aplicou Quando o M10 deu mar rajada, os menor aplicou Tá ligado? Tá ligado? Bom de pesadão que tá na pista Nós é o terror dos polícia E os vapores já querem traficar Mas se é pra nós formar na boca Nessa tal da vida louca É os criadão, Catarina tá ligado É nós que tá Mano um rajadão no caveiro É um pentão de trinta Que secou, mandou vermelho Essa é a nossa família E se os cana tentar entrar Nós joga bomba e os cana correm Porque sabem que explode Quando explode eles pegam e subiam E quando explodiram Matou os cana da civil E os cana da viatura Foi pra puta que pariu Mas explodiu Uma rajada de glock E o jacô ficava Copicola de Robocop Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu tô no catarin a nossa pota Ai, 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 ai Eu tô no catarin a nossa pota Acordei pra fumar um do beck Dei um tapa no do verdinho Esse beck me deixou achapado Olha os puxados igual japureenzinho Já montei na XR, e fui dar um rolê na favela De que tá tudo monitorado Altos e baixos, becus e biela Já passei a visão no radinho No salgueiro não passa nada No B13 tá tudo tosse No catarina da faixa de gaza As novinha fica comentando E quer colar com nós, quer criar Sabe que a tropa é rico Que ela quiser um monte de patrocina Então passa a respeitar Porque os bicos tão alinhados Sem esculaste, sem opressão Vocês vão ser respeitados Pros amigos que se foram Nunca vou me esquecer Vocês vão ser lembranças eternas pelo ser Vocês vão ser lembranças eternas pelo ser Pros amigos que se foram Nunca vou me esquecer Vocês vão ser lembranças Vocês vão ser lembranças eternas pelo ser Transcrição e Legendas Pedro Negri